...do MDB nas terças-feiras, né, que nós temos a grande bancada, os partidos também se encontram sempre às terças ao meio-dia e o Vampiro tem feito um relato muito importante pra gente às vezes entender, porque muitas pessoas às vezes não entendem o que é o dia-a-dia e o trabalho, né, de um governador, de um deputado, de um secretário, né. O governador quando ele reúne os secretários, ele é o primeiro a chegar nos eventos e o último a sair dos eventos, porque ele cobra secretário a secretário, ele cobra gestão, ele cobra resultado, ele cobra projetos, ele cobra aquilo que foi traçado como plataforma de trabalho e sua execução. Então ele acompanha permanentemente tudo aquilo que acontece em todas as secretarias e tem sido um grande trabalhador, aliás, a equipe do governo está com parabéns, porque eu conversei muito ao longo desta semana com o Heron e vocês viram que foram muitos recursos semitregues e esses recursos não acontecem por acaso, não. Governador, o Heron, a turmada toda aí colocaram os servidores a trabalhar até meia-noite, até uma hora pra deixar todo esse material pronto, o dinheirinho batendo na conta da prefeitura pra nós estarmos aqui hoje, né, agradecendo pessoalmente o governador de Santa Catarina. Então há um esforço sobre maneira para que isso aconteça e para que o Estado de Santa Catarina se desenvolva cada dia mais e esse é o jeito do nosso governador de Estado, é o jeito dele trabalhar, é o jeito dele fazer as suas atividades, né. E nós temos que...